Seja muito bem-vindo ao Tela Rural, começando agora mais uma edição direto do Rio Grande do Norte para você que nos assiste em qualquer lugar do Brasil. Tenho certeza que você está curioso para ver os destaques do Tela Rural de hoje. Então dá só uma olhada. O nível dos reservatórios de água no Rio Grande do Norte está satisfatório para os primeiros quatro meses do ano. A esperança de curar. No quadro Cura Verde, uma planta é indicada para problemas gástricos, proteger o fígado, queda de cabelo e até mesmo para afastar traças. É o alecrim. Ele é um poderoso produto para melhorar a circulação da pele. E tem entrevista com o xilógrafo natalense Eric Lima. A xilografora tem essa história com cordão. Ela serviu e ainda serve como forma de ilustração. Apesar de que o cordel é o texto, então se não tiver xilogravura ele não deixará de ser xilogravura um cordel. Fica com a gente que o Tela Rural acabou de começar. Tem coisa mais esperada pelo homem do campo do que chuva no sertão? A paisagem do semiárido se transforma e a esperança do trabalhador rural também. O nível dos reservatórios do estado do Rio Grande do Norte se encontra satisfatório para os primeiros quatro meses do ano. Como você vê agora nessa reportagem da UERN TV. Abaixe a mão, Mãe de Deus. A súplica dos sertanejos é para que as chuvas caiam. E elas vieram. O chão molhado é o bastante para que o sertão se transforme. O campo agora tem a cor da esperança. Os pés do agricultor tem a companhia das relvas. Elas enfeitam as beiradas do caminho. O agricultor já vai para o roçado mais confiante. Seu Zezito mora no assentamento Paulo Freire, zona rural de Mossoró. Todos os dias anda a mais de um quilômetro para chegar à sua plantação de milho. O trabalho dele dura quase o dia todo. Uma dedicação que vale o sonho. É aquela coisa, depois da chuva a gente foi plantar, limpar. Esse trabalho que a gente faz no período da manhã. A esperança de colher. Sempre tem esperança. Planta, limpa e colher. Essa tem sido a rotina dos homens e das mulheres do campo. Assim, a paisagem do sertão ganha vida, alegra gente e sacia bichos. Não é só a beleza da relva pelos caminhos. Não é só a promessa de fartura pelos roçados. O inverno deste ano encheu de fé o coração sertanejo. E as chuvas de abril encheram rios, açudes e barragens. Nós temos três tipos de inverno. Nós temos o inverno meteorológico, que é em termos de quantidade. Nós temos o inverno hidrológico, que é em termos de água armazenada no reservatório. E nós temos o inverno agrícola, que é com relação à produção de alimentos. Então, eu diria assim, que o inverno hidrológico de 2018, ele está além da expectativa. A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, no Rio Açul, e a de Santa Cruz, no Rio Apodi, são as duas maiores do estado e estão com 30% da capacidade. E a barragem de Pau dos Ferros, que estava no volume morto, atingiu o nível de 11%. Em janeiro, nós dizíamos que se o reservatório Armando Ribeiro Gonçalves, o Mari e Santa Cruz chegassem no final do período chuvoso, em maio, com 30% da sua capacidade, já seria uma vitória. E graças a Deus, hoje, esses três reservatórios já estão, o Mari com 46% e Santa Cruz e Armando Ribeiro Gonçalves com aproximadamente 30%. Isso significa que, com as chuvas, parte dos pequenos reservatórios está sangrando. Os quatro primeiros meses do ano atingiram a média esperada. Resta agora aguardar o mês de maio. A média de chuvas em maio aqui na nossa região ainda é em torno de 80 a 100 milímetros. Como nos meses anteriores, com exceção de março, choveu a média ou acima da média, a gente acredita que, nesse mês de maio, as precipitações devem acontecer aqui na região, aí entre 50 e 100 milímetros. E toda essa água que cair deverá vir para os grandes reservatórios. Nos pequenos barreiros é possível apreciar o nado tranquilo da galinha d'água e descansar os ouvidos com a orquestra dos sapos. São as cenas e os acordes de um sertão em pleno e tudo. Nada é mais prazeroso para o homem do campo que o barulho das chuvas, porque a felicidade do sertanejo está impregnada na canção dessas águas. A nossa entrevista hoje fala sobre uma técnica milenar de reprodução de imagens, a xilografia, termo que significa gravar sobre a madeira. Método artesanal de impressão, a xilografia tem fortes relações com a literatura de cordel e com a cultura nordestina. E eu fui até o ateliê do artista visual e xilógrafo Erick Lima conhecer mais sobre xilografura e conhecer também de perto o trabalho desse artista. E a entrevista hoje do Tela Rural é com o Erick Lima, que é xilógrafo, ele trabalha com a arte da xilografura. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a técnica, sobre essa manifestação artística que é tão nossa, né, daqui do Nordeste. Seja bem-vindo, Erick, ao Tela Rural. Muito obrigado. Vamos começar, conhecendo melhor a sua história, você é artista visual e trabalha já com a xilografura há mais ou menos quanto tempo? Há 11 anos me dedico a essa técnica e comecei a partir da influência da literatura de cordel, né. Meu pai é poeta de cordel e aqui na cidade ele fundou, junto com outros poetas e poetisas, um espaço chamado Casa do Cordel. e que a partir dessa história que a xilografura tem com o cordel em algum momento, eu já gostava de fazer alguns desenhos, de pintar, mas não conhecia a xilografura. E a partir dessa história eu fui procurando conhecer e desenvolvendo, fazendo, né, mesmo fazendo e errando, mas contando com o apoio dos colegas que usavam como ilustração dos seus cordéis e a gente foi continuando até hoje. A xilografura tem uma relação muito próxima com o cordel por conta dos capistas, né, que faziam as capas dos cordéis, dos folhetos, né. Você já fez, com certeza, muitos desenhos para capas de cordéis. Foi assim que você começou os seus primeiros? E quais foram as aplicações dessas ilustrações que você desenvolve em outros suportes, em outros materiais? Sim, sim, com certeza. A xilografura tem essa história com o cordel, né. Ela serviu e ainda serve como forma de ilustração, apesar de que o cordel é o texto, né, então se não tiver xilografura ele não deixará de ser um cordel. Assim como a xilografura também tem uma técnica de arte visual que tem vida independente. São independentes, né, mas ao mesmo tempo se completam. Isso, mas com certeza aqui no Brasil, com o cordel, ela ganhou uma identidade nossa aqui, né, dos capistas de cordel, das pessoas que editavam o cordel e foi para facilitar o processo gráfico de impressão, utilizaram, passaram a utilizar também a xilografura. Mas hoje em dia a xilografura, como a técnica, né, de ilustração e de arte, ela está em outros meios também, como decoração ou como ilustração de várias outras, né, de peças publicitárias, de rótulos, de produtos, materiais. Camisetas também. Camisetas também. Tem uma série de aplicações, né, e essa temática, as temáticas do cordel, elas muitas vezes giram em torno desse cenário, desse contexto da cultura local, da cultura nordestina. Mas, além disso, tem outros temas que você costuma abordar? Sim, com certeza, né. Sem dúvida, o tema da cultura do Nordeste, da nossa identidade cultural, ele é bastante presente no cordel e também nessa xilografura que está ligada ao cordel. Mas, tanto o cordel, mas também a xilografura, ela retrata outros temas. Hoje em dia, inclusive, falando um pouco do cordel, o cordel retrata e trabalha temas mais diversos possíveis, né. E na xilografura, sim, também, eu sempre faço as xilografuras com essa inspiração de vários temas, né. Como disse, esse tema do universo do cordel e do Nordeste, é muito forte, mas os nossos lugares, a nossa cultura, a nossa riqueza, é uma visão também crítica da sociedade. É possível, inclusive, como essa peça que você está trabalhando nessa aqui, né, Eric, essa peça aqui, ela traz uma temática que envolve questões sociais que estão bastante em pauta no momento atual e é uma forma também de utilizar a arte a serviço, né, de um engajamento social, político. Com certeza, né, a arte, ela não está separada da vida das pessoas e a arte, ela acaba refletindo o seu tempo, né, e as ideias de quem a faz. E a minha visão sobre a sociedade é uma visão crítica, né, e, com certeza, isso está presente na minha arte. Essa gravura é para um folheto de cordel que trata sobre a questão da diversidade, da homofobia, das discriminações, que, infelizmente, hoje no nosso mundo ainda são muito presentes e a gente precisa combatê-las, né, de diversas maneiras. E a arte também pode ser uma maneira para se fazer isso. Quem te influenciou, além do seu pai, o Abraete, quem também te influenciou a seguir esse caminho da xilografura? Ah, com certeza os xilógrafos populares, que são chamados assim populares, do cordel, né, que são ídolos nossos e que são expoentes, como o J. Borges, o Dila, o José Costa Leite, Marcelo Soares, Círio Fernandes, entre tantos outros xilógrafos populares, chamados de populares, mas são, né, grandes artistas, mas também, né, os poetas, logicamente que, né, o meu pai, com o trabalho do cordel e da Casa do Cordel, os amigos poetas e as poetisas que fazem parte do espaço Casa do Cordel, mas também outros incentivadores, como, por exemplo, professores, o professor Pedro Roberto, que é professor aposentado do Departamento de Aça, da Universidade, aqui do Rio Grande do Norte, que é um grande incentivador do trabalho, a quem eu sempre agradeço o apoio. Depois do intervalo, tem a continuação dessa entrevista gravada com o xilógrafo Eric Lima. Veja também o quadro Cura Verde. A planta é o alecrim, com suas propriedades para o estômago e o fígado. A principal indicação que o alecrim apresenta é devido à parte digestiva, às dispepsias. Fica com a gente, nós voltamos já já. Música